Olá, hoje quero compartilhar com você uma dica muito especial para você que precisa receber um dinheiro de alguém que está te devendo, precisa receber dinheiro do INSS, dinheiro de uma causa da justiça, dinheiro que você está esperando receber de uma empresa, que você está aguardando receber, pode ser da justiça ou de empresa ou qualquer dinheiro que você esteja aguardando receber e até o momento você não tenha recebido. Esse ritual é muito efetivo e você vai ter bons resultados em menos de 7 dias. Você pode realizar esse ritual qualquer dia da semana, não importa se é de dia ou se é à noite. Porém, eu recomendo que você faça na fase da lua cheia, crescente ou lua nova, para que? Para que possa dar mais força para a realização desse ritual em menos tempo. Para esse ritual, para esse feitiço, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Um copo de vidro de transparente, assim como esse ou qualquer outro copo que você tem em casa que seja de vidro e transparente. Um pouco de água, para que a gente possa utilizar, colocar dentro do copo, tá certo? Um prato branco e também um pires, tá? Os dois, prato e pires, os dois você vai necessitar. Ou dois pratos ou dois pires, enfim. Você vai precisar desses elementos aqui, desses dois. Uma vela branca. Um punhado de açúcar. Pode ser açúcar branco, mascavo, tá certo? Vamos também precisar de um pouco de azeite de oliva. Já estou aqui com azeite de oliva aqui. E também vamos precisar de uma caneta de qualquer cor, tá? Pode ser azul, pode ser preta, pode ser verde, enfim. Fica à vontade, tá bom? Vamos precisar também, ó, de um pedacinho de papel para que a gente possa escrever aqui nesse papel. Bom, antes de começar esse ritual, esse feitiço, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Deixar aquele like já no comecinho do vídeo. Comentar, compartilhar com outras pessoas também. Para que você possa ajudar também outras pessoas. Bom, vamos lá, né? Vamos começar então aqui, nesse momento, acendendo a nossa vela, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de lado. Para ficar melhor, nós vamos começar acendendo a vela. Lembrando sempre, a vela a gente acende com fósforos, ok? Fósforos de madeira. Só tem um isqueiro. Você vai, por exemplo, acender um pedacinho de papel. E você vai deixar, né? Aceso o papel e vai utilizar, vai colocar lá para acender aqui com aquele papel. O... A vela, tá certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a vela aqui, para ficar melhor. Para vocês verem. Muito bem. Nesse momento que você acende a vela, você vai olhar para a vela e você vai mentalizar, então, o dinheiro aqui, ó. Na sua mão, tá certo? Imagine você recebendo esse dinheiro da pessoa, imagine a pessoa colocando esse dinheiro em sua mão. Se for uma empresa ou uma causa na justiça, imagine você recebendo esse dinheiro em suas mãos. Ou até mesmo mentaliza esse dinheiro na sua conta bancária. E também mentalize o valor que você deseja receber. Observe a chama da vela durante alguns segundos, mentalize, olhe para a palma da sua mão, tá certo? Você mentaliza esse dinheiro na sua mão, ele chegando até você. É preciso que você se concentre, tá? Nesse momento que você acende a vela, se concentre no seu desejo, no seu objetivo, que é receber esse dinheiro. O mais rápido possível. Bom, depois de ter se concentrado alguns instantes, nós vamos, então, colocar aqui de ladinho a vela, né? Isso. E nós vamos pegar o papel e vamos escrever o nome ou os nomes das pessoas que te devem. Da pessoa ou das pessoas que te devem. Você deve escrever o nome completo, se for uma ou mais de uma pessoa. Se for uma empresa, você escreve o nome da empresa. Se for um banco, você escreve o nome do banco. Se for um dinheiro relacionado a direitos trabalhistas, pensão ou qualquer outro tipo, escreva assim como é chamado o pagador que te deve, tá? Você deve escrever. Por exemplo aqui, eu vou colocar aqui o nome aqui de exemplo, tá? Por exemplo aqui, fulano. Lembrando, eu estou escrevendo apenas um exemplo. Você vai colocar o nome da pessoa que está te devendo ou o nome da empresa. Se for o INSS, você coloca lá INSS, certo? Se for da justiça, você coloca lá justiça. Se for de um supermercado que está te devendo, uma empresa, você coloca o nome, tá bom? Funciona assim. Aí embaixo, aqui embaixo, você vai escrever o valor exato que te deve. Se você não souber o valor exato, você coloca um valor aproximado. Por exemplo, vamos supor que está me devendo 600. Pronto, coloquei o número 600. Bom, agora que nós escrevemos, você vai pegar esse papel e você vai colocar ele em suas mãos, certo? No meio das suas mãos, você vai colocar toda a sua energia, todos os seus pensamentos e pedidos que você receba esse dinheiro o mais rápido possível, tá bom? Tem que mentalizar, coloque aqui em suas mãos. Mentalize com muita fé, pedindo ao universo, pedindo que essa pessoa venha até o encontro, que traga o dinheiro que deve, até mesmo que seja liberado esse dinheiro que está bloqueado na justiça. Esse dinheiro que você está aguardando, mentalize durante alguns segundos, concentre-se no seu objetivo. Depois de você ter se concentrado, agora nós vamos dobrar esse papel três vezes para dentro, olha. Um, dois, três vezes para dentro, tá? Colocamos, e agora vamos colocar no fundo do copo, certo? Você pode empurrá-lo para que ele fique lá no fundo do copo, assim como você está vendo, olha. Vamos agora cobrir de açúcar, cobrir o papel todo de açúcar, com açúcar. Pronto, cobrir, ok? Tá aí, ó, você pode ver, cobrir. E agora também vamos colocar o azeite de oliva, cobrindo o açúcar. Você vai colocar que o azeite cubra todo o açúcar. Pronto. Muito bem. Agora nós vamos cobrir com a água, o açúcar e o azeite de oliva. Ao colocar a água, nós não vamos deixar que ele transborde, não. É até mais ou menos um pouco acima da metade do copo, tá bom? Com bastante calma, devagarinho, você vai colocar, despejar a água. Aí, pronto. Um pouco acima da metade do copo, tá aí, ó. Como vocês podem ver, um pouco acima da metade do copo. Vou colocar aqui só mais um pouco. Pronto. Muito bem, tá aí, ó. Não chegou no topo, né? Tá aqui a metade do copo, um pouquinho acima da metade do copo. Vai ficar assim. Não se preocupe se o papel subir ou o papel abrir. Enfim, não se preocupe. O importante é que esteja assim, ó. A água, o azeite, o açúcar e o papel com seu pedido embaixo. Bom, agora nós vamos cobrir o copo com o pires. E em cima do pires, nós vamos deixar a vela que nós acendemos. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Vai ficar melhor pra vocês verem. Muito bem. Então, nesse momento, eu tenho aqui embaixo o copo e o pires sobre o copo. Tá certo? Deixa eu colocar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Bom. Então, deixe que a vela se consuma por completo. Tá certo? É muito importante que você deixe esse ritual em um lugar que nada, nem ninguém, possa tocar, olhar. Tá bom? Guarde em um local seguro. Você pode deixar em um cômodo ou qualquer lugar da sua casa, dentro de casa. Mas o mais importante é que esteja em um lugar protegido e seguro. Você vai manter esse ritual nesse lugar, protegido por sete dias. Dessa forma que nós deixamos aqui, tá bom? O copo tá aqui embaixo, o pires em cima, a vela vai se consumir por completo e você vai deixar desse jeito aqui, protegido por sete dias. Se você receber esse dinheiro em menos de sete dias, você pode jogar o conteúdo do copo na terra ou na natureza, tá? Se você não receber esse dinheiro dentro dos sete dias, deixe que se complete os sete dias, pra que então você possa jogar esse conteúdo desse copo na terra ou na natureza, tá bom? Se mesmo assim você não receber dentro dos sete dias, você pode repetir esse ritual novamente. Depois que você jogar esse conteúdo aqui do copo na natureza, você pode repetir três dias após. De três a sete dias após você jogar esse conteúdo na natureza, né? Numa terra, num vaso de planta, enfim, você coloca aqui somente água, azeite de oliva, açúcar, coisas que se decompõem na natureza, tranquilamente, tá bom? Em muitos casos, pode ser que seja um pouco mais difícil ou complicado o seu caso de se resolver e haja essa necessidade de você repetir esse ritual novamente. Esse ritual, ele é muito forte, faça com fé e pensamentos positivos, pois você terá bons resultados em breve. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Gratidão e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí